Todos nós temos muito o que aprender Mas nunca esqueça tudo o que você sonhou Pouco a pouco a gente vai se perder Mas jamais perca o seu valor O seu valor O seu valor Me dê a mão e vamos voar pelo céu Pra onde mais ninguém possa nos encontrar Venha comigo no meu avião de papel Pra nós dois juntos as estrelas tocar As estrelas tocar As estrelas tocar Eu não tenho muito a lhe oferecer Mas te garanto que o que sinto é amor Pouco a pouco a gente vai se conhecer Mas já sei bem qual é o seu valor O seu valor O seu valor Me dê a mão e vamos voar pelo céu Pra onde mais ninguém possa nos encontrar Venha comigo no meu avião de papel Pra nós dois juntos as estrelas tocar As estrelas tocar As estrelas tocar Me dê a mão e vamos voar pelo céu Me dê a mão e vamos voar pelo céu Pra onde mais ninguém possa nos encontrar Me dê a mão e vamos voar pelo céu Me dê a mão e vamos voar pelo céu Pra onde mais ninguém possa nos encontrar Venha comigo no meu avião de papel Pra nós dois juntos as estrelas tocar 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 As estrelas tocar